DJ Rubio no Beat DJ Rubio tá aí Foi pro baile, lá encontrei uma mina legal Ela é linda e sempre que ela encosta eu passo mal Sensual, gosta de andar bem arrumada Visual, pique de alequina disfarçada Sensual, gosta de andar bem arrumada Visual, pique de alequina disfarçada Gosto muito, quando ela joga rabo Gosto muito, quando ela joga rabo Desce e sobe, pô, tranca, joga rabo Vai malandra, desce e sobe, pô, tranca, joga rabo Desce e sobe, pô, tranca, joga rabo Vai malandra, desce e sobe, joga rabo Porque, ó, joga rabo Porque, ó, joga rabo Sensual, gosta de andar bem arrumada Visual, pique de alequina disfarçada Sensual, gosta de andar bem arrumada Visual, pique de alequina disfarçada Gosto muito, quando ela joga rabo Oh, joga rabo Sensual, gosta de andar bem arrumada Visual, pique de alequina disfarçada Sensual, gosta de andar bem arrumada